O tumulto em Fernandes Tourinho terminou com a morte de Edna Maria Barbosa, de 68 anos. Olha ela na imagem aí, ó. Segundo o boletim de ocorrência, o filho da idosa, ele foi chamado pra socorrê-la, enquanto passou mal, mas infelizmente a mulher não resistiu. Eu quero chamar a Vivian Dias pra ela contar sobre o que aconteceu nesse caso de Fernandes Tourinho. Boa tarde pra você, Vivian. Uma fatalidade, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que a dona Edna Maria Barbosa, de 68 anos, chegou cansada, passando mal, deitou na rampa de uma garagem de uma casa e pediu pra chamar o filho dela. Quando o filho dela chegou ao local, ele disse que iria levá-la embora. No momento em que ele foi levantá-la, ela acabou escorregando e caiu. Bateu com o rosto no chão, Nico. Em seguida, a dona Edna teve uma convulsão. Um policial fez os primeiros socorros até a chegada da ambulância. A dona Edna foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas infelizmente chegou lá sem vida. Agora, a causa da morte ainda está sendo investigada. Nico, volto com você. É, Vivi, obrigado por sua informação. É, lembrar aqui, pessoal de cá, a gente tem audiência muito grande também em Fernando Estourina, onde tem amigos, recebi muita informação desse caso ontem, muita gente preocupada. E como é que funciona o jornalismo esse tradicional, né, que a TV Leste pertence a ele? Porque hoje existe o jornalismo moderno, né? Todo mundo está com o celular na mão, tem a internet, a pessoa vê o fato, coloca o fato. E muita gente mandando, falando um monte de coisa sobre esse caso. A gente segue aqui o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência tem uma expressão na lei que vai chamar fé pública. O policial que redige o boletim de ocorrência, ele gosta desse munos chamado fé pública. Significa dizer que aquilo que ele está escrevendo no Redis, que é o registro de defesa social, registro de evento de defesa social, que é o BO, que a gente chama o boletim de ocorrência, ele vai ser chamado depois perante o juiz, promotor, advogado. Ele vai ter que sustentar tudo aquilo que ele escreveu. E na escrita do boletim de ocorrência diz sobre isso. Que, do jeito que a Vivian colocou, porque na rede social eu escutei gente falando coisa diferente sobre esse caso. Então, é bom tomar muito cuidado para a gente não incorrer em alguns erros. A gente está num tempo tão difícil no jornalismo, então não vamos cometer esses excessos. Até um pedido, um desabafo meu aqui, né? Porque quando o meu repórter conta lá, no caso a Vivian, a reportagem conta com base no boletim de ocorrência, isso me dá segurança e certeza de que a gente falou o fato como ele é, pelo menos na perspectiva oficial. Ocorrência policial, qual é a perspectiva oficial? Qual é a fonte oficial? É a polícia. É a polícia. E é assim que a gente segue. Depois, a polícia militar encaminha isso para a polícia civil, que vai ouvir o filho, ouvir as demais pessoas. E se encontrar algo diferente disso, será apurado e cada qual responsabilizado aí, né? O que nos resta é lamentar a morte aí. Ela foi socorrida ao pronto de atendimento lá de Giro Caldas, né? Mas não suportou, né? Tristeza. Obrigado, a Vivian Dias. Obrigado.